E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o U Colecionador. Emoções fortes podemos sentir. E hoje a gente vai falar algumas curiosidades sobre o Papion e essa função, né? Esse pininho, essa entrada aqui, pra que ele serve, gente? Bom, no meu primeiro vídeo do Unbox eu tava muito emocionado. Eu não tinha pesquisado sobre o assunto, eu só tava demonstrando, abrindo e exalando a minha felicidade, né? Mas agora eu vi que eu percebi que eu dei uma informação errada e eu tô aqui pra corrigir, né? Teve muita gente que me cobrou, né? E agradecer ao pessoal também que me orientou sobre a colinha, né? Que eu coloquei, né? Mas enfim, não dá nada. Então a gente vai saber nesse vídeo pra que serve essa função. Eu vou falar um outro modo de jogo que existe, né? E algumas curiosidades ao longo do vídeo. Então a gente, ó, olha que legal. Essa aqui é a melhor case, mano. Que você fecha pra um lado, você fecha pro outro. E aí, ó, um cartucho aqui ele fica de lado, cara. É uma coisa mais linda, mano. Olha que bagulho muito louco, né? E aí você fecha pro outro lado aqui, ó. E fica o cartucho. Mas enfim, colecionador. Você vai explicar? Vamos explicar. A gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, vamos explicar. A gente vai tá usando aqui o manual, tá? Eu fiz uma tradução livre através de um aplicativo. Então a gente vai ler conforme tá escrito no aplicativo. Mas quem quiser ler o manual, né? Pode deixar... Pode tirar um print da tela e ler aí, né? Sossegado. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai falar do serviço online. Esse daqui é um adaptador para serviço online do Papel. O nome desse serviço é MegaWear 4.0. Foi registrado pelo Papel. E esse serviço... Bom, vai aparecer pra vocês agora aqui na tela o mesmo texto que eu vou ler. E eu vou ler conforme tá escrito aqui. Vamos lá. MegaWear 4.0. Conecte-se aos Papel. Rede NXP e habilitar os serviços online do jogo. Setup. Você pode configurar no Mega preferências do Weary 4.0 dentro do menu opções do jogo. Você precisa inserir seu WMS. Magical. Credencial MGF. Da Game Fabricon. O que seria isso? Seria o site deles, né? Acho que eu acredito que eu tenho que inserir lá no site dele. Você ainda não está registrado. Visite. Bom, aqui agora... Eu acabei de entrar nesse site aqui, como vocês podem ver. E eu visitei o site lá. Porém, eu não consegui encontrar essas informações. Eu acredito que essas informações, elas só são habilitadas quando você conecta o cartucho. Pois, como eu ainda não sei como que eu vou fazer pra conectar ele. Mas quando eu conectar, eu vou trazer um outro vídeo. Né? A gente vai desenvolver um pouco mais. Mas seguindo as curiosidades, tá? Pessoal, se você não viu o Papro, tá boiando, clica nesse card aqui, ó. Que você vai ver o inbox do Papro e a sequência de testes que eu venho fazendo aqui, tá? Então, vamos lá. A gente volta aqui, ó. Notas altas. Suas pontuações mais altas são sincronizadas com sua conta MGF e pode aparecer se você não fede. Bom, esse aqui eu acredito que seja um bordão ou piada interna, porque... Não sei. Enfim. Em corretor da fama mundial, né? Em corretor da fama mundial. Isso mesmo, tá escrito. As pontuações do jogo apenas sincronizam uma vez com atualização... Perdão. Uma vez com atualmente conectado com o MGF. Certifique-se estar conectado. O que isso quer dizer? Então, o jogo, ele só vai registrar a sua pontuação se você estiver conectado. Então, essa função, ela te habilita no modo online pra você registrar a sua pontuação do jogo. E isso é mundial, tá? Agora, a gente tem uma outra opção aqui que eu também fiz uma tradução livre. Ó, gente. Tudo que eu tô mostrando, vocês podem ver no manual do jogo, tá? Eu também tirei uma foto, deixei ele na tela aí pra você ver melhor aí, tá? Então, vamos lá. Transferências, né? Você pode baixar... Perdão. Você pode comprar, baixar coisas inúteis... Inúteis na loja online. Por favor, aproveite a praga do DLC direto do seu sistema 16-bits. DLCs podem ser adquiridas com genes e estão associadas com a atual conta MGF conectada. Atualização do sistema. Algumas atualizações do jogo podem ser disponíveis para download. De ninguém perfeito. Mais uma vez, lembrando que eu tô lendo a tradução livre. Alguma atualização do jogo pode ser... Alguma atualização sobre o jogo cooperativo não estamos nos anos 90. Redes modernas com muito lag e não exatamente cumprir com 60 FPS do jogo. Fica sincronizado, estamos trabalhando nisso. Ou seja, dá pra você baixar conteúdo online do jogo. Não sei exatamente o que que é, tá? Então, eu não vou conseguir informar essa opção pra vocês. E além de você baixar as coisas online, baixar tudo isso direto no seu Mega Drive utilizando a Gems. Eu acredito que são os itens do jogo, tá? Ou não sei se você compra alguma coisa. Eu não sei que tipo de conteúdo extra porque eu não conectei. Mas essa é uma das funções, tá, gente? Eu fiz até o meu cadastro no site, né? Mas eu também não consegui ver essa opção. Acredito que eu tenho que conectar aqui primeiro pra mim ter acesso a tudo isso. Agora, o mais interessante, cara. Esse aqui, acho que é o carro-chefe. É a curiosidade máxima. Você sabia que no Papram dá pra você jogar de quatro pessoas? Isso mesmo. O interessante é que na caixa ele vem, né? Que só dá pra você jogar de duas pessoas. Tá aqui, dois players. Mas, olha que legal. Você jogando de dois players, se você comprar o Grand Street Trace, que seria esse arcade aqui invocado aqui, ó. Esse arcade, ele tá dizendo aqui, ó. For Player Mod. Esse modo, você pode conectar um controle na parte de trás do controle arcade. Grand Street Trace. E, cara, você pode jogar de quatro pessoas ao mesmo tempo. Isso mesmo. Olha que legal. É bem interessante isso daí. E também tem o modo Arena. Que eu acredito que esse modo Arena seja o modo versus, né? Mas tá dizendo aqui, boa sorte pra desbloquear esse modo. Então, esse modo Arena é um modo aí que pra desbloquear vai ser pancado. Pra jogar de quatro players, tem que ter esse arcade. Pra jogar no modo Arena, acredito que tem que salvar com... Perdão. Pra jogar no modo Arena, acredito que tem que salvar com o final verdadeiro. Eu já salvei duas vezes. Ainda tô... Não tive o tempo ainda pra salvar no último final. Mas a gente vai em busca do final verdadeiro. E vai ter live também no canal do colecionador. E é claro, né? Se você tá aí, né? Se inscreva no canal. Que agora eu vou falar uma última curiosidade, mano. Essa daí também é pancada. Se você tá sozinho... Ah, colecionador, eu tô sozinho. Tem ninguém pra jogar comigo. Não se preocupe, né? Se você tiver com o Sega CD, é claro, né? Eu vou até mostrar pra vocês. Se você tiver um Mega Drive e um Sega CD, se você conectar o cartucho do Papri, ele habilita a CPU. Isso mesmo. E aí a CPU vai jogar junto com você. Tá aí uma curiosidade, um negócio bem interessante. Pra você não jogar sozinho, você pode usar o auxílio da CPU. E a inteligência artificial da CPU, cara. Eu achei ela simplesmente fantástica. Então é isso, galera. Comenta aí se você gostou. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. É nóis. Então tá aí papo pra Mega Drive. E eu vou tentar conectar no serviço online e trazer mais respostas, mais informações pra vocês. Se você ficou curiosidade, se inscreve aí no canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E é nóis. 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 Obrigado.